Pois não, Boioli? É, e uma mulher de 39 anos procurou a delegacia de polícia depois de perder 960 dólares, o que corresponde a quase 5 mil reais em dinheiro em um golpe pela internet. Segundo a vítima, ela recebeu diversas comunicações através do WhatsApp e também de e-mail, informando que o maior empresário do ramo de softwares, o dono da Microsoft, Bill Gates, estaria entregando para ela 5 milhões de dólares. Ela, acreditando nessa história, acompanhou toda a conversa através do WhatsApp com o golpista, que exigiu dela 960 dólares para a abertura de uma conta no exterior, na Índia, para ser mais exato. Ela, acreditando em toda essa história, fez o pagamento via Pix deste valor e acabou descobrindo que caiu em um golpe, quando não conseguiu o dinheiro prometido. Ela procurou a delegacia de polícia e registrou o fato em boletim de ocorrência. A polícia civil pediu a ela toda a documentação que comprovasse essa transação e irá, claro, investigar mais este golpe. Eu gostaria de conversar com essa pessoa para entender se realmente foi só dessa forma que o golpista conseguiu conversar com ela, porque é algo que qualquer pessoa desconfia. Dá para desconfiar. Olha, tem alguém querendo te doar 5 milhões de reais, mas para isso você tem, para liberar esse crédito, você tem que fazer um Pix de tal valor. A pessoa que está doando 5 milhões de reais não quer um valor de mil reais, de 5 reais ou de 5 mil reais. Então dá para desconfiar quando a oferta é muito grande. Já existe aquele ditado popular que você conhece. Então, tem hora que realmente, Luiz, a gente sabe que dependendo da proposta, da conversa do golpista, as pessoas acabam caindo. Mas quando o volume é muito grande assim, dá para ter a antena ligada. Olha, eu fico muito constrangido de tripudiar da ignorância alheia, porque não deixa de ser uma ignorância. Você pode chamar de inocência, pode chamar, mas é uma ignorância. A pessoa ceder a uma conversa, um papo furado desse tamanho. A vítima tem 39 anos, porque a nossa primeira imagem é uma pessoa idosa, que desconhece os meios digitais, então acaba sendo mais vulnerável. Essa não, 39 anos. Então fica realmente difícil a gente tentar tripudiar de alguém que está tomando um prejuízo, tomando a cabeça. Eu sei que vocês vão dizer, ah, não, mas ela quis uma vantagem muito maior. Mas a gente sabe, Luiz, que é importante a gente abordar esse caso e debater para chamar a atenção das pessoas. O nosso objetivo não é tripudiar, mas sim alertar, por meio dessa discussão, que você fique atento, principalmente quando a proposta é muito grande. Você tem que estar atento e você tem razão. Quando a gente ouve uma situação como essa, você imagina uma pessoa idosa, vulnerável, que está acostumada a acreditar nas pessoas, mas 39 anos... Mas você acha que essa pessoa nunca ouviu falar de golpe pela internet? Ouviu? Falso filho pelo WhatsApp, enfim... Não clique naquela mensagem lá com a Néstia no e-mail. Já ouviu falar, já leu sobre isso, né? Enfim, eu não quero tripudiar, mas em que mundo as pessoas vivem? Em que elas acreditam? Porque se ela acredita nisso, e aí que está a minha preocupação, ela acredita que a vacina não funciona. Ela recebe um vídeo pelo WhatsApp de Ah, o suposto médico disse que não sei o quê. Ela vai acreditar. Vai cair em fake news, de qualquer ordem. E vai repassar. Vai repassar para o grupo. Olha, só estou compartilhando. Porque ela acreditou que o Bill Gates tinha 5 milhões e a escolheu aqui em Araraquara. Nunca viu falar, mas você está escolhida. Não queremos 5 milhões na sua conta. Ela acreditou nisso. Então, ela acredita que a vacina não funciona. Ela acredita que a terra é plana. Ela acredita que 8 de janeiro não foi golpe. Ela acredita em qualquer coisa. Olha, a gente precisaria entender como que a pessoa é envolvida nessa entranha. É por isso que o Chico tem razão nesse ponto. A gente gostaria de conversar com ela. Será que ela fala com a gente? Será que ela explica para a gente? Fala, Madalena, aconteceu isso, aquilo e tal. Eu já disse a você que eu comprei. Eu vivo repetindo esse assunto. E qual que é a história? O Luiz Antônio decora e salteado. Qual que foi a história? A Madalena recebeu a visita do vendedor de enciclopédia. Uma vendedora. Uma vendedora de enciclopédia acreditou que ele não viveria mais sem enciclopédia. Comprou. Até hoje está fechado. Ela me convenceu a comprar uma enciclopédia barça, caríssima. E eu falei, não quero, não quero, não quero. Mas ela me enrolou, ela me enrolou, que eu achei que realmente a enciclopédia iria fazer realmente a minha independência, a minha sabedoria. Eu seria realmente o dono da sabedoria com aquela enciclopédia. Você acredita ou não? Ela me convenceu e a gente... Mas pelo menos você recebeu a enciclopédia? Recebi. Na hora, na hora. Está aí, não. Está aí. Está embrulhadinho. Nunca mais abri. Mas eu achei que eu estava comprando a minha sabedoria total. É a mesma coisa. Agora, por que a gente não pergunta? Olha, você vai me dar cinco... Quanto o esterionatário o Bill Gates tinha prometido? Cinco milhões. Cinco milhões. Ele falou, olha, quanto é que o senhor quer que eu pague? Quatro mil. Então, o senhor pode descontar aí. Cinco milhões, o senhor pode descontar. Pode descontar aí já e me manda só o resto. Mas não, eles querem o dinheiro na mão. E as pessoas caem, né? Se a gente conseguir conversar com essa vítima, seria muito importante para ela nos esclarecer como é que ele nos envolve, como é que eles nos enredam nessa situação. Está certo assim, Chico? E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.